Olá amigos do canal tudo bem com vocês estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai estar fazendo uma pequena colheita dos nossos produtos vamos nessa nossa este mar uma série Só lembrando a vocês que é tudo orgânico. Vamos entrar aqui, ó, na parte que é cercada. E, ó, vamos ter esse pepino que já está no ponto. Vamos pegar também algumas folhinhas de rúculas para colocar na nossa salada. Você tem a opção de arrancar o pé por inteiro. Quem não conhece a rúcula, a rúcula tem um saborzinho picante. Agora estamos indo em direção às pimentas. Nosso pimentão amarelo é a primeira vez que estamos tirando dele. Outro. Como estou filmando aqui só com a mão, acabei arrancando algumas folhas. E as nossas queridinhas e amadas pimenta e biquinho. Tem bastante. Está bastante carregada. Tchau. 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 vejam aí a riqueza da nossa colheita e como aqui já está pronto também para colher o nosso cajueiro, vou aproveitar e vou tirar esse lindo caju também, estava tão fácil de sair que assim que eu toquei ele já caiu, então esse é o resultado da nossa colheita, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e tem uma coisa a dizer, não tem coisa mais gratificante do que colher o que a gente planta, peço a vocês que ajudem o canal a crescer, inscrevam-se, deixem seu like e ativem o sininho para sempre que tiver uma novidade você ser notificado, obrigada pela atenção e fique com Deus